Fale com o professor Rony para receber sua primeira tarefa. Tarefas são um tipo de missão dadas por professores de Hogwarts, que quando finalizadas, proporcionam novos feitiços. A recompensa por completar sua primeira tarefa é o feitiço reparador, que é necessário para completar outras missões. Você pode acompanhar as tarefas e seu progresso no menu de missões do seu guia de campo. Vamos ler bastante coisas aí, hein? A próxima missão, fale com o professor Rony. Olha isso, velho. Tem que ficar usando o Revelo toda hora também, porque tem coisas escondidas no mapa aqui. Trancada nível 1, eu não posso... Ah, mas eu sou nível 2. Então tá. Bora lá no seu Rony, então. Fala, gatinho. Aqui estamos nós. Vai me ensinar um feitiço novo, professor? Eu tenho um feitiço extremamente útil. O feitiço reparador. Reparo. Ah, ele conserta tudo. Faz um objeto quebrado parecer novo em folha, não piscar de olhos. Nossa, eu precisava muito disso. Com mais frequência do que você imagina. Como disse a professora Weasley, não sou o único que vai te ensinar feitiços fora das aulas para que você recupere o tempo perdido. Bom, outros professores também concordaram. Mas primeiro, você precisará completar algumas tarefas preliminares para aprimorar sua magia. Já separei algumas para hoje. Veja quais são e fale comigo quando terminar. Logo, você estará lançando reparo. Qual o objetivo das tarefas? Por que é preciso concluir tarefas antes de aprender reparo? Nenhuma lição ou aula se compara à experiência prática. Essas tarefas servem justamente para isso. E experiências assim são imprescindíveis para dominar novos tipos de magia. Beleza. Vou começar imediatamente, professor. Tarefa do professor Rony. Áreas de busca no minimapa representam as áreas que você deve explorar. Não consegui ler a tempo, né? O jogo não espera a gente ler. Tá, a primeira missão está indicando no mapa ali já, pelo jeito. Colete a página voadora perto da estátua quebrada. Ali na frente, né? Pelo jeito. Ah lá, ó. Essa página aqui. Este é o lugar certo. Vou ter que usar a Akio. Onde será que está a página voadora? Ela aqui, ó. Akio! Entendi. Isso aí. Agora colete a página voadora na torre de defesa contra as artes das trevas. Pelo jeito é pra cá, ó. Deve ter uma página voadora por aqui. Aqui. Só isso. Reencontro do professor Rony. Beleza. Não sei se vocês repararam também que o jogo tem um loadzinho. Quando você para nas portas. Presta atenção. Ah lá, tá vendo? Repararam que teve uma barra carregando no meio da porta? Meio estranho isso, né? Em pleno 2023, a gente ter loading pra trocar de porta pra sair ou pra entrar. Mas beleza. Suas primeiras tarefas não foram complicadas, foram? Não. Eu concluí as tarefas, professor. Maravilha. Você sabe bem como usar feitiços básicos. O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Sim, senhor. Lembre-se. Sua varinha é a condutora da sua magia. Agora, esse aqui já trocou um botão. Agora tem o X também. Parece que vai ficando mais difícil, né? Mas que parece fácil ainda. Vamos lá. Easy. Nova magia desbloqueada. Mais uma. O peito separador reparo pode ser usado pra consertar objetos quebrados e pedaços de ambiente. Ah, interessante. A gente pode consertar pontes. Provavelmente pra acessar alguns locais bloqueados do game. Isso mesmo, muito bom. Se quiser praticar mais consertos, tente com aquela estátua quebrada na alcova perto da água. Dizem que ela simbolizava um coração partido. Talvez um amante rejeitado tenha decidido destruí-la. Ah, parece que é aqui. 150 de XP e nível 3. Beleza. Tá, repara é com o A então. Vamos lá. Reparo. Muito bem. Funciona perfeitamente. Relaxa. Da hora. A moça tava sofrendo aí. Ok, concluímos a tarefa do professor Weasley. Vamos agora aqui pra mais uma então. É... Missões. Olha em missões. Conhecendo Hogsmeade. Bora lá então pra Hogsmeade. Por aqui. O jogo continua dando queda de desempenho aí, né? Normal. E não é o computador aqui, guys. Isso aqui realmente é problema do jogo mesmo. O jogo tá ruim aí. Usar. Olha que da hora, velho. Meio assustador, mas da hora. Ah, tem uma página. Será que a gente consegue coletar aquela página ali? Ah, dá, mano. Da hora. Será que tem mais aqui? O que é isso aqui? Eu acho que não nos conhecemos. Ah, olá. Eu sou a Lenora. Desculpa se pareço um pouco distraída. Todo mundo me acha maluca. A Samantha me chama de excêntrica. Mas é essa pintura. Nunca reparei nela antes. Se eu conheço Hogwarts, e eu conheço bem, uma moldura vazia não aparece do nada. Tem coisa aí. Provavelmente a gente consegue ver, hein? Ela não consegue, mas a gente consegue. Eu vou tentar usar. Lógico, né? Ah, vamos alunos aqui pra ver, então. Posso jogar uma luz sobre esse mistério. Jogar uma luz, ok. Hum, é isso mesmo. Isso deve ser uma pista. Vou explorar pra ver se está perto. É uma estátua de um gordinho. Parece a escada aqui em cima. Ah, deixa eu ver aqui. É por aqui. Ah. É por aqui esse local. Deixa eu ver se eu acho o local. Deve ter algum enigma aqui, né? Alguém está prestes a solucionar o mistério da pintura vazia. Isso aí. Só precisa achar o local agora. Faltou a pedaleira, hein, mano? Mandar aquele rock pesado pra esse cara. Tá, deixa eu ver se está aqui em cima aqui aquele enigma lá. Acho que não. Não é aqui também, não. É a estátua de um gordinho, mano. Acho que é lá pra baixo, hein? Com essas quedas aí de desempenho, tá foda, hein, mano? Vai jogar o game assim, viu? Ah, tem outra página ali, ó. Aí, ó. Mais uma. Aqui, ó. Achei. O gordinho. Aqui, ó. É, não dá pra pegar. Ah. Ah, até eu aperto o Lumos e vou levar ela de volta. Interessante. E aí? Ah, eu sabia que tinha uma conexão. Melhor contar pra Lenora, que resolviu quebra-cabeça da moldura vazia. Legal, legal. Curti. Vou lá na Lenora. Deixa eu só ver o que tem aqui embaixo. Tinha como revelar alguma coisa aqui. Aqui, ó. Estátua de Gregório Olambi Bottas. Ah, o Lambi Bottas não é um apelido muito legal, né? Esse aí é o famoso baba-ovo dessa época aí. Nossa, olha isso, mano. Mas tem que lançar um driver pra corrigir isso aí, cara. O jogo tá bonito, legal, mas essas quedas de desempenho tá foda. Lenora, eu resolvi o mistério daquela pintura. Solucionou? Como? Não vou dizer. É, o segredo é assim. Por que eu não vou dizer? Eu achei o lugar mostrado na pintura. Depois eu usei lumos pra guiar uma mariposa de volta à moldura. Faz sentido, eu acho. Que pena, eu tava tão perto. Você leva jeito com enigmas. A Nath também. E o Amity. Mas ele exagera na explicação. Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido. Valeu. A Mariposa devia ter pensado nisso. Revelio. Tá. Nossa, olha os travamentos, mano. Putz. Bracanagem, o cara. Podia lançar um driver logo pra corrigir isso aí. Deixa eu marcar. Deixa eu marcar no mapa aqui de novo, ó. O objetivo. Missões. Vamos lá. Pra cá mesmo. Hogwarts. Que isso aí, véi? Vai sendo irmãos. Quando fica zoando um com o outro. É aqui, ó. Olá, estava me procurando? Armadura esmagada. Página do guia. Ok. Tem alguma página aqui pra coletar? Não, né? Vou começar com a Nath aqui. Nath, espero que não tenha esperado muito. Imagina. A professora Weasley me disse que você precisa ir pra Hogsmeade. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo. E ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo. Podemos ir? Prepare-se pra uma visita de primeira classe em Hogsmeade. Hum. Let's Bora. O jogo tem esse sistema de dicas aí nos loadings, né? Com o SSD os loadings estão até rápido, né? Não tá demorando muito. Mas é SSD também, né? O jogo tem esse sistema de dicas. O jogo... Adorei quando a professora Weasley me pediu pra te acompanhar. É sério? Sim. Já estava pensando em te convidar antes disso. Hum. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. A coruja da professora Weasley veio na hora certa. Olha que bonito, rapaz. Bem da hora, mas tem alguns probleminhas, cara. Essa parte do desempenho que tá meio quebrada. Vocês precisam corrigir isso aí. Urgente. Porque a experiência do jogo sem esses travamentos, esses engasgos, seria bem melhor, né? E uma coisa que é meio triste no game também, galera, a parte dos loadings, né? Porque é muito estranho você, tipo... A escola tá aqui, a gente tava lá dentro. Não era só seguir o caminho e sair da escola? Você joga um GTA V, por exemplo, você acessa qualquer parte do mapa sem precisar ficar carregando as coisas. Não sei, né? É coisa besta minha, mas eu acho que em 2023 ficar tendo esses loadings é meio estranho. Mas nada que estraga a experiência do jogo. Eu acho que o mais importante é corrigir esses travamentos aí que tá rolando, né? Bora lá. Já deu uma, olha, bisolhada aqui, né? Tá bem bonito aqui a parte fora de Hogwarts, né? Assim como o todo, né? Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Eu acredito. Mas não sei se dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Olha que bonito, rapaz. Será que o mapa é muito grande, né? Dá pra pular pra cá? Não dá. Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio, mas demorei pra me acostumar. Não leva aonde eu cresci. Pô, cara, vai lá. Você consegue pular essa pedrinha, mano. Ah, tá. What the fuck? Não conseguiu pular aquilo ali, velho? Que sacanagem, né? O cara é mágico e não consegue pular uma pedrinha daquela. Ainda bem que todo mundo anda correndo aqui. Ah, tem como a gente coletar já os ingredientes também. É um RPG, né? No caso. Legal. Pô, podia ter um cavalo, né, mano? E correndo lá pra Hogsmeade. Hogsmeade? Olha que da hora, mano. Já repararam que a menina tá interessada em nós, né? Ela gostou aí do Albert Potter. Nossa, olha isso, cara. Do nada os jogos dão uns tralamentos. Floresta proibida. Calchon, centauros. Ah, tem centauros aqui. Tá, vamos lá. Legal essa porta de fora aqui, né? Parece que tem muitos caminhos. Parece que dá pra explorar muita coisa, hein, velho? Isso é legal, hein? Olha lá o castelo de Hogsmeade. Que doideira, mano. Caramba, que doido, mano. Olha. Muito bonito. Mara que eles lançem um drive pra corrigir esses probleminhos aí, cara, nossa. Passaria a minha vida toda explorando, se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que você não tá aqui há muito tempo. Ela disse isso? Hum. Acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante na sala de aula, mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Ok. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão... Novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você? Já se sente em casa? Tem um ícone de tipo um leão aqui, cara. O que que é isso? Região Norte de Hogwarts. Ah, foi mal. É pelo jeito que quando a gente tá em missão, a gente não pode sair, né, do caminho, né? A gente tem que manter, senão dá... Senhor Moon! Para na missão. Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Olá, Senhor Moon. Conhece a nova adição do quinto ano? Muito prazer. É melhor voltar, Senhorita Onai. Voltar e... Correr. Está tudo bem, Senhor? E olhou direto pra mim com seus olhos enormes. Quem, Senhor Moon? Um sem... Inviso. Feio, peludo e... Assustador. Revelio. Ah, eu vou pro castelo onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Pobre, Senhor Moon. Um sem-inviso. Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que nunca vi ele naquele estado. O que que é isso? Quase lá. Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço. Revelio. O cenário tá bem bonito aqui, hein? Tirando os travamentos, né? Chegamos a Hogsmeade. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. Da hora você tá dizendo. É o lugar certo pra tomar uma cerveja manteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Revelio. Cada vez que venho, gosto de uma diferente. Uma coisa... Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade. Muito bonito aqui o local também. Outro local que lembra muito o filme, né? A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo pra explorar um pouco. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Aproveite. Até daqui a pouco. Beleza. Ó, o Dead Hogsmeade está repleto de diferentes pontos turísticos, lojas e outros pontos de interesse que você pode navegar usando o mapa do seu guia de campo. Nossa, é grande, mano. Achei que era menor. O mapa de Hogsmeade mostra lojas e pontos de interesse. Você pode rastrear qualquer um deles destacando o ícone e pressionando o arco. Ah, esse aqui é o que que é? O velho tolo, não sei o que que é. É um corte de cabelo, esse aqui? O Sr. Olivaras aqui, provavelmente. Poções. Poções. Tá, vamos aqui então no... O que que é? O que que é? O que que é? Eu já estou indo. Ah, é você? Um momento, por favor. Olá, senhor. Eu estou procurando... Uma nova varinha. Sim. Já estava na hora. Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim. Gerwald Olivaras, meu nome. É claro que você já ouviu falar dos Olivaras, sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você, garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita para você. Senhor, muito simpático. Não, não, não. Você não. Sim. Sim. Que núcleo poderoso. Eu só olho o quanto está travando o jogo, cara. Deve funcionar. Sacanagem. Aqui. Experimente essa. Vamos, sacuda. Ih. Estranho. Mais uma vez, vamos. Pode sacudir. Puxa vida. Essa não deu muito certo, não é? É, eu acho que não, né? Vamos achar alguma, não se preocupe. Não é essa, não. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. Já sei. Vamos tentar essa aqui. Minha nossa. Minha nossa. Parece que você vai ter que voltar para a estante. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Ah, que intrigante. Cadê você? Quem sabe... Ah, aí está você. Agora é ela, hein? Sim. Acho que pode ser essa. Vamos. Pegue. 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 Aste, marrom, mel. Tipo de madeira castanha, pera de unicórnio. Dura 28 centímetros. Olha a malícia aí, véi. Tá. Finalizar varinha. Posso escolher as paradas dela aqui, né? Estilo da varinha. Variações. Que intrigante. Ah, eu posso escolher os modelos aqui, imagina. Tudo curioso. Parece que só essas por enquanto, né? Que intrigante. Que intrigante. Que intrigante. Que intrigante. Que intrigante. Tipo de madeira, castanha, avelã. Não está mudando a cor ali, né? Nem está dando para ver. Que intrigante. Aqui é o tipo da madeira, né? Ah, o Brasil, lógico. Esse negócio está aí muito estranho, né? Muito curioso. Beleza. Esse negócio está bem estranho. Que intrigante. Ai, ai. Vai isso mesmo, tá? Opções do núcleo da varinha. Fibra de coração de dragão que serve como núcleo de uma varinha conhecida por produzir uma magia poderosa. Fibra de unicórnio serve como núcleo de varinha conhecida por produzir uma magia consistente. Uma pena de fenicélio para o núcleo de uma varinha capaz de produzir uma ampla verdadeira de magias. Vamos com essa do dragão aqui mesmo. Uma varinha de fibra de coração de dragão é poderosa e aprende rápido. Comprar. A gente vai ter dinheiro para comprar isso. O que você achou? Extraordinário. Outra varinha, outro início de um futuro brilhante, mágico. E então, o que sentiu? É bom. Diferente. Senti algum tipo de energia. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. Imagino que sim. Uma varinha com um núcleo de fibra de coração de dragão produz uma magia fascinante. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, Sr. Olivares. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. Valeu. Então, uns objetivos concluídos aí. Compramos a varinha para o nosso personagem. Revelio. Vou dar um revelio aqui para ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Parece que não. Baú procurar. Uniforme decoroso casual. A gente tem a parada aqui também dos uniformes, né? No inventário. Acho que não, não é inventário não, é equipamento. E já temos algumas coisas aqui diferentes. Deixa eu ver aqui. Cabos de varinha. É, só tem essa aqui por enquanto. No traje. Uniforme decoroso casual. Tá, vamos mudar um pouco aí. O que é isso aqui? Ah, dá para tirar o casaco aqui de bruxo. Vou tirar um pouquinho. Vamos usar esse um pouquinho, né? Mudar um pouco o estilo. E parece que eu não tenho outras coisas aqui, não. Está aí no início do game também, né? Está de buenas. Visite-nos de novo. Visite-nos de novo. Beleza. Quem sabe mais tarde. Tá, agora já apareceu outros objetivos que a gente fazia ali, galera. E eu vou estar querendo explorar bastante também essa cidade aqui, que ela parece ser bem legal. E fazer aí os objetivos aqui do game, né? Bom, galera, é isso aí. Eu vou terminar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar nos comentários o que você queira ver no canal. Eu leio todos os comentários. Beleza? É isso aí, galera. Até mais. Fui! Fui! Tchau.